Boa tarde, bem-vindos a Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Programa conversalhada entrando no ar, quarta-feira, agora 18 horas. Hoje com uma convidada muito especial, vamos ter um bate-papo gostoso aqui sobre marcas, pessoas, relacionamentos. Seja muito bem-vinda, Pati Leivas. Obrigada, conversalhada, né? É o melhor nome, não pode ser coisa melhor para a gente fazer. Tu sabe que quando a gente criou essa marca, eu criei praticamente, foi nesse espírito de trocar uma ideia, de trocar uma conversa fora, mas com pessoas interessantes, com pessoas que se destacam no que fazem, se destacam no seu mercado. Tu, já te apresentando, tens a esfígio do Top of Mind de 2021, né? 2020 e 2021. Então, eu queria que tu me contasse um pouco, assim, para o público poder entender o que tu faz, né? Tu é comunicadora, tu fazia algo mais físico, depois começou a te envolver com a parte mais digital, de redes. Como é que é a Pati Leivas? O que ela fazia? O que ela está fazendo? Bom, primeiro, eu te agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui contigo conversalhando. E o mais interessante de tudo isso é que nunca é papo jogado fora. Eu acho que, assim, conversa entre pessoas que têm os seus backgrounds, né? As suas trajetórias, assim, sempre vem coisa interessante. Eu sempre vou ter alguma coisa para trazer para Tito, sempre vai ter alguma coisa para trazer para mim. E, assim, o público que está nos escutando também, né? Eu espero que eles consigam também absorver alguma coisa legal desse nosso papo aqui. Ótimo. Mas, assim, voltando para o teu questionamento em relação ao que eu faço hoje, eu tenho uma brincadeira que é muito verdade, assim, eu não canto e não danço. Dublar se precisar... Faço. Eu faço. Mas o meu trabalho é muito múltiplo. Eu, para tu ter uma ideia, me formei em Direito. Lá nos idos dos anos 1990, né? Em 1999, eu já estava formada na faculdade, saí super cedo do colégio. Daí, entrei direto no Direito e achava que aquilo ali era meu negócio, né? Quando eu entendi exatamente o que um advogado fazia, eu decidi nem pensar. Estou fora, não vou ficar aqui. E aí, comecei já. Já tinha alguns relacionamentos com pessoas da própria cidade de Porto Alegre que tinham estabelecimentos noturnos, as chamadas boates. A gente entrega um pouco a idade dizendo isso, né? Isso é um termo, né, Pathy, que foi mudando com o decorrer do tempo, né? Boate, danceteria. Teve a época mais atrás de discoteca. Aí é mais, mais mesmo. É mais atrás. Até é difícil quando... Eu, por exemplo, quando falo com os meus sobrinhos ou falo com pessoas... Ah, não, porque a danceteria... O que é isso, tio? Eu digo, o que é isso? Como o que é isso? Mas a famosa balada... A balada, a balada. A balada, então, na nossa época era boate, enfim. E eu tinha alguns amigos que eram donos dessas boates ou que faziam alguns eventos nesses lugares. Aqui mesmo, em off, antes, né, comentamos, nosso amigo em comum, Titi Rietti. Foi uma das pessoas que também me colocou, vamos dizer assim, nessa noite. É, o Titi, ele tinha aquele projeto do Qual é a Boa? Exato. Que era excelente, né? Porque é uma expressão que aqui se usava muito, assim, tu ia sair fim de semana, qual é a boa, né? E aí tu já ia ali e já questionava, né? Exato. Fábio Gomes e Titi Rietti levaram esse projeto. Foi um dos inovadores, assim, né? Um dos precursores da área do digital em Porto Alegre. Foi o primeiro site que veio aqui fazer, às vezes, de uma Joyce Pascovitch, que já tinha em São Paulo, que a gente, né, se identificava, olhava. Quem é que foi nessa festa? Ah, vamos olhar no Qual é a Boa? Tu ia sempre lá ver quem é que tinha, né? Era numa coluna social online. Isso. Então, foram os primórdios da internet. Então, eu tenho muito prazer em dizer que eu participei desse momento e, inclusive, fiquei durante oito anos trabalhando no SBT pelo Qual é a Boa. Ah, olha só. Tinha um quadro no SBT Local, aqui em Porto Alegre, que eu apresentava justamente dando as dicas e falando as informações que os guris, na época, na plataforma, geravam, né? Então, assim, vamos dizer que já faz bastante tempo. Eu sou jovem há muito tempo, então tem anos aqui que eu estou nessa empreitada em Porto Alegre. Mas conheci essas pessoas, tinham bons relacionamentos, estudei num colégio grande, depois fiz faculdade na PUC, então tinha muitos amigos, né? E levava essas pessoas para essas baladas. Então, comecei assim, ganhando dinheiro de entradinha ali, de cada um que entrava na lista. Na tua lista ganhava um percentual. Exatamente. E isso cabe salientar que, na época, assim, não querendo ser saudosista, mas Porto Alegre teve uma época de ouro, né? Em termos de noite, de coisas. Não sei se é porque eu estou um pouco mais afastado, mas eu via muita coisa de qualidade, dado o BIR e outros projetos que fizeram muito sucesso em Porto Alegre, com bons investimentos, né? A Pathy era uma referência, né? Ah, eu quero conseguir entrar, eu quero conseguir ver o que está bom, o que está rolando, onde é que vai estar legal? Pathy Leivas. Que bom, né? Viu? Desde essa época eram coisas diferentes mesmo. Sim. Mas tinha muita gente fazendo coisa legal, lá na própria da do BIR, como tu falou. Nós fizemos um projeto em conjunto, Tite, daí tinha o Paulo Guerra, Michis Kef, que hoje é advogada também, enfim. Uma turma que realmente fez barulho. Fez barulho. Na cidade. E que hoje também está por aí, eu estou falando em época de ouro, e eu vou te dizer que eu ando bem apaixonada por Porto Alegre, assim, me reapaixonando pela cidade. Bom, fizemos 250 anos, né? Exato, essa semana. E eu acho que a gente está realmente voltando a ter muitas coisas legais a fazer. Com certeza, basta ver o cais embarcadeiro e outras coisas que estão surgindo aí, que estão dando uma grife. Eu sempre fico assim, quando eu viajo, eu também viajo bastante, sei que tu viajas, as pessoas sempre quando falam em gramado, falam em serra, né? Tanto que a maioria das pessoas que aterrizam no Salgado Filho, pegam e já vão direto, né? E aí eles dizem assim, eles quase que dizem assim, Gaúcho, me convence a ir a Porto Alegre, né? Me convence, o que eu faria lá que não fosse futebol, né? Que a nossa rivalidade granal é bem conhecida. Aí, quando você tem mais argumentos, olha, tem um cais com um Porto Sol maravilhoso, tem isso, tem aquilo, tem aqueles restaurantes, tem... Então, a pessoa vai, ah, não sabia que tinha tudo isso, né? É, verdade. E Porto Alegre vem vindo, né? Vem vindo, graças, vem vindo... Não, e eu acho que tem, assim, para todos os gostos, todas as idades, todos os budgets também, né? E esse final de semana eu recebi um amigo do Rio aqui e ele ainda disse, nossa, quero voltar mais. Eu disse, tá vendo como tem coisa legal aqui? Tu vem um carioca, né? Que daí é o primeiro destino, Gramado é o segundo destino do Brasil. Sim. Rio de Janeiro é o primeiro mais visitado. Então, assim, temos o que fazer. E eu sou muito bairrista, então adoro dizer que tem, realmente levar as pessoas para as coisas. Mas, só retomando a história da minha atividade profissional, foi isso, eu me identifiquei com a história de me relacionar com pessoas. Eu gosto muito de gente, gosto das histórias das pessoas. Então, foi muito natural esse caminho de ser uma promoter naquela época, né? Depois, o trabalho começou a se desenvolver um pouco mais estrategicamente, como eram tempos analógicos, né? Eram outras épocas. Outros acessos, né? Exato. Mas eu comecei a fazer uma organização de mailing mesmo, que para quem é leigo ou não conhece muito esse momento, assim, o mailing é nada mais nada menos do que uma lista de pessoas. Saber quem é, onde mora, ou que forma que eu posso acessar, o que gosta, onde vai. Esse tipo de coisa eu comecei a organizar, na época, lá numa listinha de Excel. E comecei, então, a usar isso como um instrumento de trabalho. E uma pessoa que convida para uma festa, principalmente mulheres, a pessoa, algum outro cliente pode chegar e dizer, tá, mas se essa mulher vai num evento à noite, ela precisa de um sapato. Então, vamos fazer uma coisa na loja de sapato? Vamos. Tenho quem convidar. Tá, mas ela vai comprar um sapato novo, ela quer uma roupa nova? Exato. Quer uma bijuteria nova? Quer uma joia? Exato. Então, comecei também a trabalhar muito nessa área da moda. inaugurei lojas icônicas em Porto Alegre, algumas que, infelizmente, nem estão mais aqui, porque existe também uma dança das cadeiras. Total. Principalmente de marcas nacionais. Porto Alegre tem um perfil muito bairrista de consumo também, né? Bastante, bastante. Mas, assim, a maioria das marcas grandes brasileiras que tu pensar, eu já trabalhei de uma forma ou de outra. Olha. E essa ligação com a moda, ela é muito pessoal, assim, é meu gosto, né? Eu tenho muito envolvimento com isso. Mas, a parte, quando começou a parte da internet, assim, mais Instagram, propriamente dito, né? A moda não era meu foco. Era uma coisa muito mais ligada a lifestyle mesmo, assim. Certo. Então, a moda hoje é um pedacinho só de tudo que eu mostro lá no meu Instagram, que é meu dia a dia. muito real, muito de verdade e do meu consumo próprio, sabe? Então, as pessoas se identificam com isso. Tu sabe que, nessa começo de conversa, eu noto, claro, que tu falou assim, ah, fiz direito, né? Comunicadora nata, né? Tem a palavra, tem a oratória. E seria difícil te trancar no mundo do direito, digamos assim, com toda essa expressão, né? Essa expressividade. Mas, assim, ó, você fala assim, marcas, você fala no seu dia a dia, na internet, nessa transição do mailing. O mailing me chama a atenção, isso quando você diz assim, olha, o que a pessoa gosta, o que... Já é algo que já vinha numa transição de entender a pessoa enquanto sujeito, né? Não aquela pessoa de rebanho. Ah, vai, todo mundo vai querer aquilo. Não, talvez aquela pessoa não queira aquilo. Talvez aquela pessoa queira aquele tipo de moda, aquele tipo. Então, já começa um processo de personificar, um processo de encontrar as pessoas no meio dessa multidão. Isso eu acho muito legal. E, quando tu fala essa coisa do teu dia a dia, das suas restrições, parece que agora está havendo uma transição nos stories, do tipo, as pessoas querem ver o dia a dia, mas não o dia a dia, mas aquele todo arquitipado, todo aquele boneca, todo aquele... As pessoas querem ver o comum, né? Do tipo, ah, a Paty está ali, agora eu estou indo em tal lugar, e eu estou assim, e estou indo para o... Parece que está modificando um pouco a forma de se apresentar, né? Deixa de ser algo... Continua sendo algo de divulgação, mas sai um pouco daquele caráter tão embotado comercial, rígido, né? Como se tivesse, assim, caras e bocas, cenários, né? Eu vejo muitos influencers hoje fazendo coisas do tipo, acordei, estou escovando os dentes, estou... Estou passando desodorante aqui, estou... Não tem mais aquela preocupação toda no sentido de, ah, eu vou ter que fazer uma coisa quase que profissional para expor para as pessoas, né? Parece que fica propaganda é propaganda, né? O cotidiano, os stories ali, ele é uma coisa mais do dia a dia. E eu acho que isso dá um relaxamento em lidar... A meu ver, não sei se eu estou falando uma coisa certa, parece que a marca, as marcas, elas procuram hoje uma coisa mais próxima das pessoas, né? Não naquele sentido, assim, tão inatingível, né? Acho que as redes sociais trouxeram isso, né? Se de vez em quando tinha aqueles comerciais mais rígidos, com aquelas belezas todas de produção e tal, que a pessoa se espelhava e dizia, ah, se eu comprar isso, se eu comprar essa bolsa, eu vou estar nesse meio, né? Mas parece que era uma coisa, assim, que no fundo ficava muito distante. Hoje, quando você vê uma influencer caminhando ali, mostrando uma bolsa, olha, recebi isso aqui, parece que ela está mais dentro da tua casa, né? Verdade. Acho que, não sei se você concorda com isso. Não, total, assim, o que você falou lá no início, a personificação é uma das tendências da rede social, né? Porque a internet nos trouxe para muito perto de pessoas icônicas. E os stories fizeram isso há quatro anos atrás. Porque se a gente parar para analisar, é que a gente, realmente, eu, tu, a maioria não para para ver o andar desse veículo, que é o Instagram, por exemplo, que hoje é... Foi o meu ganha-pão durante a pandemia. E hoje é uma das minhas redes principais, assim. Ele existia de uma forma muito dura e simples antes. Fotos bonitas. Ponto. Ele era nada mais, nada menos do que um álbum de fotos que tu quisesse olhar um pouquinho do que eu já fiz, ou quem é que eu sou, ou o que eu tenho de bicho de estimação, enfim, ou conhecer minha família. Estava ali, um álbum de fotos. Agora, a interatividade que a gente tem através de todos esses recursos, como stories, reels, né? Todas essas coisas fazem com que ele esteja totalmente integrado na vida. Isso. Então, essa personificação, cada vez ela fica mais latente. Por quê? Porque não tem mais como tu não ser tu, né? Sim, sim. Aquela foto editada, bonita, como tu falasse, ela hoje, ela pode acontecer lá no feed, uma, duas vezes por semana. Sim. Mas ela não garante mais sucesso do influenciador e ela não vende mais pra marca sozinha. Ah, sim. Porque quando não existe o uso, por exemplo, uma roupa bonita que não é prática, não adianta. Claro. Um influenciador que tá lá na foto editada, mas que daí tu encontra na rua, ela tem metade do tamanho, 50% de espinha a mais na cara, ela também não serve mais. Sim, 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 sim. Então, a verdade, que é uma coisa que eu prego, assim, desde o início dentro das redes sociais, a verdade cada vez mais está aí pra que a gente consuma. E, óbvio, né? Existem os subterfúgios, as coisas que vão sendo tentativas de burlar isso, porque o mundo da internet, ele é sempre melhor do que o mundo da vida real. Então, esses filtros, por exemplo, que as próprias ferramentas oferecem, eles são uma maneira de burlar essa personificação real. Sim. Então, assim, eu sou eu, mas eu sou eu de cílios. Sim, 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 sim. O sorriso todo, né? Com o narizinho pequenininho, né? Sim, sim, sim. A corda com a cara lavada e bota lá um filtro e tô linda, maravilhosa, com a bochechinha rosada. Então, isso ainda é uma tentativa. E eu, inclusive, prego muito isso na minha rede, assim, que eu sou totalmente contra filtro. Se tu vai me ver linda, tu vai me ver linda. Se tu vai me ver acordando, tu vai ver a real, né? Sim, porque esse descolamento também da realidade, ele cria uma tensão. Cria uma tensão no sentido de tu tá sempre tendo que te produzir uma coisa assim, preparar, né? E a vida é muito improviso. A vida é extremamente improviso, né? Em vários aspectos, né? Principalmente tu, que tá sempre pra lá e pra cá. Hoje tu tá aqui, amanhã tu é convidado pra uma viagem, tu entende? Ah, mas a roupa que eu mais gosto tá no varal. Azar, eu vou levar isso aqui, tu tá entendendo? Então, a gente tá sempre no improviso. Aí, como montar uma rede social onde tudo é calculado, tudo é pensado, tudo é bonito, tudo é estetizado, né? Fica muito descolado, realmente, né? Fica. E, assim, existe, né? Existe público pra isso. Existem pessoas que vão fazer isso e que se dão muito bem. Hoje, assim, são milionárias, inclusive. Sim, com certeza. Mas já existe gente que não quer mais consumir esse tipo de coisa, que quer realmente a verdade. Porque também tá muito ligado à credibilidade de quem tá falando, né? Sim. Uma vez, assim, eu te dou um exemplo prático. Eu sou uma mulher de quase 46 anos que faz, adora procedimentos estéticos. Então, assim, eu não tenho essa cara de 39, entendeu? Sim, sim. À toa. Sim, sim, sim. Porque fizeste o... É, aí o pessoal de casa tá me vendo em algum momento? Não sei se tá vendo. Então, é... Óbvio. Diga que eu tenho cara de 39. Óbvio que tá vendo, óbvio que tá vendo. Então, assim, é isso. Não é de graça. Não é à toa. Sim. Porque a outra mulher que tá em casa, que é daqui a pouco mãe de família, que não tem essa mesma vida de giro que eu tenho. Ela tá lá me olhando e ela, ao invés de gostar, ela vai se frustrar se ela não souber o que eu faço. Sim. Então, se eu apareço pra ela sempre no filtro ou maquiada ou perfeita, ela não entende que ela pode chegar nesse rosto de verdade. Porque ela pode fazer lá um botoxinho, um ácido hialurônico. Sim. Ela precisa saber que ela pode. Sim, hoje tem muito recurso, né? Muito recurso. E aí, claro, vai depender da disponibilidade de grana, de não ter medo de agulha, de uma série de coisas. Mas ela tem que entender que ela pode se cuidar e pode ficar mais bonita aos 46 anos de idade. Quando essa coisa, só maquiagem, maquiagem no sentido não literal do make-up, né? Mas quando é filtro, quando é a foto editada, quando é só isso que é mostrado, a pessoa que tá do outro lado da tela, ela se vê numa situação inatingível. Eu nunca vou ser tão bonita quanto ela. Sim. Porque eu tenho dois filhos. Ou porque eu tenho que trabalhar 14 horas por dia. Sim, sim, sim. Então, assim, eu acho muito legal poder mostrar a realidade. Eu acordo, enxada, com a cara esquisita, tenho mancha na pele, sim. Então, mostro de um jeito. E depois... Exato. Mostro depois quando tá linda, maravilhosa, pela mão do profissional ou não. Gosto muito dessas duas palavras, é verdade e realidade, verdade e realidade, no sentido de que vai um pouco de encontro com o que tem aí, na sua grande maioria, no sentido de que... Eu acho que é um... Começa as redes sociais, tem um over, um over de uso, um over de filtros, um over de virtual, né? E tudo que começa de um jeito, tem um over e daqui a pouco ele se estabiliza. Talvez a estabilidade seja justamente essa, seja a gente começar a perceber que ela tá aí, veio pra ficar, né? As redes sociais. Mas que nem por isso a gente precisa estar sempre representando algo que a gente não é. Exato. Eu acho que por aí é uma boa pedida. E as relações, e até o nome mesmo, ele diz isso, são redes sociais. Elas são redes onde a gente vai socializar. Vamos conhecer pessoas, vamos nos relacionar com as pessoas. Então, se tu começar num relacionamento, se fosse um namoro, se tu começar fingindo e bancando uma coisa que tu não é, tu já não vai nunca mais voltar ao teu status de ser o ser natural, né? Natural. Então, é a mesma coisa. Se tu ficar o tempo inteiro enganando a tua audiência ou mostrando só o lado bonito pra audiência, tu nunca mais vai poder voltar. Tu não pode daí, daqui a pouco, um dia aparecer, depois de, né? Só a perfeita, perfeita, aparecer. Ou até pode, e esses plot twists, pra usar uma expressão agora bem em voga, assim, esses plot twists, às vezes, eles fazem com que a influenciadora perca seguidores ou marcas. E a gente tem um exemplo super claro, que tu já deve ter ouvido e visto algumas vezes, a Gabriela Pugliese, que é uma das mais conhecidas na área de saúde, não sei o quê. Muito forte. Exato. Lá no início da pandemia, largou um Foda-se a Vida numa festa cheia de gente enchendo a cara de cachaça. Cheio, cheio, cheio. E aí, ali, ela disse assim, tá, mas olha só, eu te sigo, vamos dizer, né? 99% das pessoas seguiam ela porque ela era super maromba e saudável, popopô. Daqui a pouco, ela tá indo contra uma história, porque na época tava todo mundo socado em casa mesmo, então ela tava no meio de uma baderna, bebendo, pô, daí tu diz, então, tudo que tu tá me contando é uma farsa. Sim, dá uma dela e a realidade, né? Exato. Fica uma coisa do tipo, a gente tá com um caso concreto agora de um vereador carioca que ele tem mais de 20 milhões de seguidores e foram ver, mostrou que os vídeos, muitos são armações, né? Eles armam vídeos pra sensibilizar os seguidores, a gente não gosta disso, né? As pessoas não gostam de ser enganadas, né? As pessoas gostam assim, olha, eu posso... Eu acho que as pessoas gostam mais de ver uma verdade que não lhes agrada do que uma mentira que é revelada e descoberta. Com toda certeza. Até esse cara, por exemplo, que é policial, a credibilidade dele vai ser abalada em todas as áreas da vida. Porque não é só na internet, nos 20 milhões de seguidores, é na corporação, é entre os amigos próximos, ele acaba virando uma piada, né? Porque, assim, ele teria audiência, ele teria... Porque isso tem, tem audiência pra tudo. Isso eu sempre digo. Tudo. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, José, como é que eu faço pra aumentar o número de seguidores? Olha, bota uma melancia na cabeça, sai caminhando na rua, tu vai ver o que vai dar de seguidor. Exato. Assim, pra absorver isso, tem pra todo mundo. Tem, tem mesmo. E tem, assim, pras coisas mais... Bizarra. Bizarra, pras coisas mais legais, tem pra tudo. Então, se ele estivesse fazendo tudo o que ele faz, mas mostrando, ó, eu vou fazer assim, mostrando os bastidores, né? Ele teria audiência. Agora, enganando quem tá assistindo, ele tá fadado a agora cair no ostracismo. É, e enganando com coisas sérias, né? Com coisas que é tiroteio em comunidade, com crianças. Então, assim, são coisas que, né, são assuntos sérios, né, são mazelas nacionais que daqui a pouco tem alguém se aproveitando disso pra fazer voto, pra fazer... E ele mesmo, né, tem um cargo eletivo, então, assim, ele fez com que a população, que lá ele teve mais de 65 mil votos pra ser eleito... Foi o terceiro mais eleito, mais votado. Pois é, então, tu imagina, ele fez com que a credibilidade essa dita, né, na rede, fizesse com que 65 mil pessoas elegessem ele a um cargo público de mando, e agora era tudo uma mentira. Então, é muito, muito sério isso. E me diz uma coisa, já que a gente tá falando de redes sociais, tu vê, a gente já teve vários, Snapchat e outras, não vou nem falar dos nossos antigos, né, MSN, CQ, isso aí nós vamos deixar. Mas teve Facebook, teve o seu grande momento, Instagram, agora tem TikTok, né? Eu noto que as plataformas, elas te oferecem coisas diferentes e tu tem que ir se adaptando, né? Talvez o conteúdo que tu apresente no Instagram não é o que tu vai apresentar no TikTok, não é o que tu vai apresentar no Facebook. A pessoa que lida com isso, ela tem que estar atenta, né? Porque daqui a pouco tá surgindo algo e a gente nem embarcou e a coisa já tá acontecendo. É, tem as ondas, né, acontece. Agora, durante a pandemia, houve uma entrada muito forte, agora eu não vou me lembrar o nome pra tu ver como as coisas realmente são fugazes muitas vezes, mas que foi uma plataforma de áudio que entrou, que só entrava quem era convidado, que ficou todo... Lembra disso? Fui chamado pra fazer com o Carpinejar, o meu amigão, e no final não deu certo, porque só aceitava iPhone, né? Isso! E eu não tinha, na época, iPhone, eu usava... Android entrou só depois. Entrou só depois, e aí a gente acabou não fazendo. Agora, pra ter uma ideia, fez um sucesso e eu não me lembro o nome. Pois é. É o famoso quem, né? É, exato. É algo assim... É fulgaz, né? É, muito. Mas deu um boom. E isso, eu acho que também é um bom comparativo com a vida na própria rede, né? Porque as coisas são construídas com muito tempo, mas destruídas em segundos. Em segundos. Então, tanto esse caso do policial, como várias outras coisas que a gente falou aqui, as redes também são assim. O Snapchat, ele fez muito sucesso fora do Brasil, aqui ele não colou. Como o Brasil é deste tamanho e ele é tão ligado em rede social, o que faz sucesso é que normalmente vinga no mundo todo. Sim. O Brasil é uma referência, né? Muito referência. O Instagram, ele tem o Brasil como segunda maior potência, só perde para os Estados Unidos em uso. Exatamente. Então, assim, nós somos realmente fator decisório de, assim, essa rede vinga ou não. Mas tem que estar ligado. O TikTok, ele é uma super tendência. É claro que a turma que está na faixa dos 40, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Resistência. É. Porque ele começou com essa história das dancinhas. Mas hoje ele nem é só isso. Não, hoje você pega conteúdo, você pega frases, você pega um monte de coisa. Um monte de coisa legal. A questão maior é que, como a maneira como ele entrega é diversa do Instagram, a gente custa um pouco a se acostumar. E aí é mais ou menos o que tu falou. Eu acho que é um ótimo comparativo. Eu também sou usuária de iOS. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu mexo num iPhone. Eu já estou há muitos anos usando Android. Sim. Então, tem isso. Vou saber? Vou, vou saber. Sim. Deixa ele paradinha com ele 10 minutos. A gente se coordena. É, mas não é tão natural para mim, né? Então, o TikTok é a mesma coisa. Dá para usar? Dá. Eu acabei não entrando nessa rede. Sim. Tenho muita vontade de fazer mais YouTube, que eu acho que é uma rede que, para mim, seria muito válida. Seria válida até porque o YouTube tem o poder da capitalização, né? Exato. O Instagram capitaliza também, mas capitaliza por propagandas, por outra coisa. O YouTube capitaliza por views, por, né? Isso. É, e é uma rede difícil, né? Porque ela só começa a performar depois num certo número. Ela é difícil para tu alcançar o teu lugar ao sol. É, mas eu gosto muito e eu consumo. Eu também, sim. A grande jogada é que, hoje em dia, o tempo sempre foi um ativo muito valioso para o ser humano, né? Porque o nosso tempo é finito. Então, você pensa assim, você chega em casa, né? Você fez toda a sua rotina e você diz assim, eu tenho duas horas antes de jantar, tomar banho e dormir. Para quem eu vou dar essas duas horas? Exato. Eu quero assistir alguma coisa. Antigamente, se ligava uma TV, né? Primeiro os canais abertos, depois as TV a cabo, né? Mas, hoje, você pode selecionar conteúdo. Você pode dizer assim, não, essas duas horas eu quero ver a Pati Leivas, porque eu gosto dela, gosto da maneira que ela se expressa, gosto do que ela propõe, ou gosto do José, gosto do Conversalhada. Então, assim, hoje você tem. Então, o YouTube abre essa porta, né? Você vai assistir uma coisa, ah, eu estou por fora do assunto tal. Você busca lá, vai se integrar com aquele assunto, né? Interagir. E, então, assim, ó, eu vejo que tem que ter qualidade, porque a pessoa está dando o tempo dela, né? Que não é pouca coisa, né? Mas eu vejo, assim, que é um leque de possibilidades que essas gerações têm, que antigamente nós não tínhamos, né? Nós tínhamos ali o... Era comum estar em casa e ouvir o Boa Noite do Cid Moreira. Boa Noite, tá entendendo? Era normal isso na minha casa. E tinha que levantar ainda para mudar o dial, né? Mudar, era horrível. Mudar o canal. A gurizada está assistindo aqui e não tem noção de como é que nós vivíamos, né? Mas, tipo assim, então eu acho que essas redes, né? Que a gente está falando aqui, elas possibilitam duas coisas, né? Elas possibilitam o sujeito buscar o conteúdo que lhe agrada e possibilita a marca atingir um público mais alvo, né? Você tem quem está lhe assistindo, o perfil de quem lhe assiste, todos os perfis, perfis financeiros, todos. Então, assim, a marca, bom, eu vou jogar tanto, vou investir tanto nessa pessoa, né? Ou tanto nesse programa. Bom, mas esse programa, essa pessoa pega justamente o público que eu quero. Que é diferente de você daqui a pouco botar em algo, por exemplo, numa rádio, né? Você larga, às vezes, numa rádio, não pegou o programa certo, não tem ninguém que poderia comprar algo ouvindo aquilo, né? Não cruza as coisas, né? Então, acho que uma das grandes vantagens hoje, também das redes sociais, é poder fazer com que o empresário, a marca, ela possa chegar melhor ao cliente, um cliente mais alvo, né? Não um cliente solto, assim, na multidão, que, ah, de lá ser de tantos milhares, um vai, né? A gente conhece a Pathy, por exemplo, sabe o perfil dela, sabe o bom gosto, sabe as coisas. Bom, se eu vou procurar a tua rede, eu vou procurar coisas que eu estou buscando no sentido de aprimorar tudo isso, né? Moda, bom gosto, taranana, então já vai direto. Não é aquela coisa de ficar zapeando e, daqui a pouco, aparecer algo que me chama atenção, né? Então, eu acho que é muito bom para o sujeito, que dou o seu tempo para algo que lhe interessa, e muito bom também para a marca, que encontra esses que vão difundir, divulgar, mas já de uma maneira mais direcionada, né? E a customização da informação, né? Porque, como tu disse, o ativo maior das pessoas é o tempo. Então, assim, qual é o meu... Hoje, o que tu me paga, vamos dizer, como minha audiência? É a tua atenção. A primeira coisa é a tua atenção. Eu preciso não só chamar a tua atenção, mas eu preciso reter a tua atenção. Uma das coisas que é um, assim, que poucas marcas hoje valorizam, mas que é muito importante para quem está entrando ou quer trabalhar nessa área de influência. Quanto tem lá nos stories, os views, muitas vezes a gente diz, né? Ai, sei lá, tem 60 mil seguidores, mas daí tem 600 views. Isso, às vezes, acontece por falta de entrega do Instagram, por uma série de políticas que eles estão... Exato. Que eles estão hoje usando, né? Mas se tu parar para imaginar 600 pessoas, é muita gente. É bastante gente. E se de um story para o outro e para o outro, de 600 foi para, assim, 598, 597, 595, a minha retenção, se eu conseguir te deixar um minuto ouvindo e vendo o que eu estou falando, tá lindo. Tá lindo. Se eu perdi dois em cada stories de 15 segundos, isso é uma excelente retenção. Só que muitas vezes o que acontece, quando entra, por exemplo, um assunto que não é pertinente, que tu não te agrada, né? Vamos lá, eu estou cozinhando e tu tem pavor de cozinhar, tu não gosta. Aí tu vai olhar, não, isso aqui eu não quero ver da Pathy. Pulou. É o alcance de um toque de dedo. Um toque de dedo. Então, é muito rápido. Por isso que esse ativo, que é a atenção, é a coisa mais imprescindível para a gente que trabalha com rede. E aí a gente fala nisso, engajamento e outras coisas, as pessoas acham que fazer sucesso é comprar seguidor. Deus de linda. Ah, eu vou lá, porque a hora e meia quem está no Instagram sabe, recebe mil seguidores e tantos reais, 10 mil seguidores. E é peanuts agora, né? Pila. Aí eles botam ativos, está aí vendo? Aí as pessoas se entopem de seguidores para mostrar que é uma rede forte e não é, não tem engajamento nenhum. Você posta uma coisa e ninguém curte, ninguém comenta, ninguém faz nada, né? Então, eu acho que é você captar o seguidor e você manter o interesse do seguidor, que você está falando, né? Você vai lá expor alguma coisa nos seus 15 segundos, 30 segundos, né? Pô, mas a pessoa diz, ah, já muda. Isso. Então, não teve engajamento nenhum, a pessoa não quer nem saber. E a história também, hoje eu trabalho muito baseada no aval. E o aval, ele vem da minha vida pregressa. O aval, ele vem dos meus 20 e tantos anos, antes de existir o Instagram, antes de estar na internet. Perfeito, perfeito. Porque, assim, vou te dar um exemplo prático. Eu, agora, semana passada, estava fazendo uma ação com uma renomada aqui, concessionária, né? De uma marca francesa, falando de carro. Eu, há cinco anos, não dirijo. Mas, assim, a minha audiência dirige. Então, eu comunico o carro. Eu adoro o carro, só não dirijo mais. Porque, realmente, entrei em outras... Eu fiz trabalho pra Uber, depois, né? Não renovei carteira. Enfim, se tornou uma coisa não prática, mas na minha vida, ter um carro. Mas, continuo achando uma delícia, um carro bonito, ver, mostrar. Então, a minha audiência, ela tem interesse nisso. Porém, vamos lá? Tu pensar que, naquele dia, naquele momento, naquela hora que eu postei, alguém que, de verdade, quer comprar um carro, pode comprar um carro, vai olhar, é muita presunção. Ah, é presunção. Então, qual é a história? A Val. Sim. É essa marca estar ligada ao meu nome. Se tu, hoje, nem tá pensando em trocar de carro, mas que, daqui a três meses, entra uma bolada aí pra ti, tu diz, ah, mas eu vi, aquela vez, a Pathy fez a propaganda desse carro aqui, e o carro era lindo. Vou lá conferir. Vou lá dar uma olhada. Três meses depois. Um ano depois. O que interessa é aquele ring the bell, né? Tu fica no teu subconsciente. É tão incrível que, quando tu vê algum carro que te agrada, parece que, depois, quando tu vai na rua, só ele. Só tem esse. É, os outros desaparecem, né? É tipo mulher grávida. É, a gente vai caminhando e vai dizendo, nossa, só tem... Mas, eu concordo muito, eu sempre falo, assim, por amigos, empresários e outros, uma marca não se faz só no sentido de vender, ela se faz no sentido de fortalecer ela mesmo. Verdade. Então, o que acontece? Ah, não, mas tudo bem, colocou lá, mas não vendeu nada imediato. Não, não vendeu nada, mas a tua marca está lá. E está aparecendo, está fixando e está vinculada com uma pessoa de confiança. Então, tu vai fazendo um trabalho que aquilo, depois, vai ser decisório na hora da pessoa optar, não, esse ou aquele. Ah, eu vou... Então, mas isso... O brasileiro, assim, o gaúcho também, eles ainda têm que... Vou te dar um exemplo, tá? Há anos atrás, mas há muitos anos atrás, estou falando, há uns 20 anos atrás, uma amiga minha, engenheira, ela foi trabalhar na Pepsi, né? E ela era responsável pela área de marketing da Pepsi, né? E ela me ligou e disse, José, eu tenho que botar 200 mil, né? Em algum evento. Em publicidade, em evento. Aí eu disse assim, mas como assim tu tem que botar? Eu tenho que botar. Eu sou obrigada a gastar esse volume, a Pepsi Central lá me exige. E aí eu disse, mas por quê? Ela disse, porque é o reforço da marca. Nós não estamos... Veja bem, nossa maior concorrência é a Coca-Cola. Nós não estamos visando ampliar... Não, nós estamos, pelo menos, manter o nosso mercado. Isso equivale a manter a marca em voga, exposta, com eventos, com... Porque a Pepsi entende que não é só você avançar no seu espaço, é segurar o espaço que você já tem. E isso vem de reforço de marca, né? Então, são conceitos que, claro, que grandes empresas já possuem internamente, mas que, às vezes, uma empresa menor não tem muito essa noção, né? Diz assim, não, está indo bem, deixa assim. Não vamos investir nisso aí. Está entendendo? Eu prefiro, lá sei eu, trocar o frigobar do escritório. É, tem muita gente que pensa pequeno, né? Ah, não, vou trocar o frigobar do escritório que vai dar mais sucesso. Não vai dar sucesso para ti, né? Tomar tua água gelada, mas para a clientela, não. Então, muitas vezes, a pessoa está precisando, está querendo e não chegou nela o produto. É verdade. Tu entende? Falando na água gelada, vamos aproveitar aqui, eu já quero uma aguinha gelada. Eu vou te dar uma água. Esse gelo aqui é da Gelo Frio, tá? Que é do Botomé, do meu amigo. Eu já usei o jargão que eu mesmo inventei. Gelo frio é o gelo do verão. Então, apesar que já estamos no outono, né? Tu quer com gás ou sem gás? Eu quero sem gás e eu quero com gelo frio. E vou te dizer uma coisa. Essas jogadas, como tu disse, ao invés de trocar o frigobar, fazer uma ação com um influenciador é justamente a oportunidade de fazer um produto como gelo aparecer de forma bacana e criativa. Sim. Tu quer ver uma das coisas que ninguém percebe e eu, como produtora de eventos também, né? Antes de pandemia, fazia, executava os eventos, contratava equipe para a criação do evento, Para a execução, aliás, do evento. Gelo é uma das coisas mais imprescindíveis para sucesso de qualquer evento. Se tu chegar num lugar e a cerveja estiver quente, a espumante estiver quente, o que tu lembra do coquetel? Horrível. Que estava quente. Não, horrível. Eu sempre digo para as pessoas assim, você pode errar em quase tudo. Você não pode errar na bebida gelada, ainda mais em dias de calor, não pode errar isso. E você também não pode errar no som. Porque se você botar uma música muito chata, muito ruim... Fica ruído. Fica ruído. Se você acertar o som e acertar a bebidinha gelada, você já entrou muito bem no evento. Verdade. Então, assim, ó, gelo frio, estamos juntos, tá? Porque vocês são imprescindíveis para qualquer coisa ter sucesso. E aí, assim, não adianta ter, ah, eu vou ter o melhor vinho me patrocinando. A Pepsi, a Coca-Cola, a Heineken, que é uma marca que eu já fiz grandes eventos aqui em Porto Alegre, inclusive. O meu último antes da pandemia, inclusive, foi um evento da Heineken, bárbaro. E nada funciona sem gelo. Então, ô, Botomé, tá tudo certo. Pode mandar um caminhãozinho lá para casa. Eu tenho um desejo, daí eu vou te contar, Zé, eu tenho um desejo de adulto, sabe aquelas coisas de desejo de adulto? Eu sou meio síndrome de Peter Pan, mas eu tenho um desejo de adulto, que é ter uma máquina de gelo em casa. Ah, é maravilhoso. Ainda vou ter. É, eu fico olhando, assim, aquele avançar das geladeiras, que já tem os gelos e tal, mas a máquina de gelo, assim, para quem gosta de receber, né, para quem gosta de ter amigos... É, é demais. Ah, é demais. E que sai triturado, sai redondinho, sai não sei o quê. Sim, sim, não, é algo... Eu tenho fetiche com gelo, eu tenho aquelas formas de gelo quadradona para drink, sabe, que ela não derrete justamente para não deixar o denque aguado, então eu tenho um certo fetiche com gelo. Mas isso é uma grande jogada que você está falando, olha só, isso eu falava também nos primeiros programas aqui, eu dizia, às vezes você gasta uma fortuna para comprar uma bebida que você gosta, né, um laceão bucanos, um negócio diferenciado, você vai botar qualquer gelo, você pega gelo da pia, você pega... Não, pega um gelo tratado ou pega esse gelo que não vai derreter, não vai corromper a bebida, as pessoas às vezes não se dão conta disso, né, então o gelo ele é fundamental nas festas e no próprio consumo, né, para manter a qualidade das coisas que você tanto gosta, né, para quem gosta de beber, quem gosta de estar no fim de tarde, fazer um happy hour, uma coisa assim com amigos e tal, é importante isso, né. Não, é ótimo, ótimo para ter um patrocinador. É ótimo. Nas marcas, assim, eu sei que você tem vínculo com a Azul, né, companhia aérea, né, com o Intercity, né, que é uma rede grande, né, com a Claro parece também, né. Isso, aí até é bem interessante porque, assim, o Intercity é uma rede de mais de 40 hotéis, uma rede gaúcha, muita gente nem sabe, né, porque conhece de outros... Eu não sabia que era gaúcha, eu me hospedo direto no YouTube, lá no Rio de Janeiro, que é da rede Intercity, que é fantástico, diga-se de passagem, já falei isso aqui porque eu entrevistei um tempo atrás a Marta Medeiros e mais de uma vez eu já encontrei a Marta Medeiros lá. É, a Marta é, como é que se diz assim, ela é assídua do útil. É, o rooftop está dentro do cartão postal. Mas aí estão assim, ó, mas é gaúcha então a marca? Sim, gaúcha, os sócios, os proprietários são gaúchos e, assim, é uma rede de hoje mais de 40 hotéis. O U2 é um hotel destaque, né, é um hotel que é uma referência já no Rio de Janeiro. Inclusive, ele tem um jargão que é muito especial, que ele diz não é um hotel de passagem ou um hotel de destino, porque ele fica em Botafogo, então é um hotel que é um pouquinho mais afastado da praia, mas tem, assim, uma vista maravilhosa, um espaço incrível. Inclusive, pode usar meu cupom de desconto, tá? Ó, isso eu não sabia, mas... Pathy Leivas, 30%, 30% lá do U2. 30% é bom, olha lá, é bom. Todos os teus ouvintes estão liberados também, qualquer hotel da rede. Ótimo, é 30%. Mas tu, na próxima, tu já vai com essa garantia. Já vamos com essa garantia. Mas, então, é uma rede muito grande, eu estou com eles há cinco anos já, a gente tem duas frentes, né, eu sou embaixadora da marca, então viajo o Brasil todo, conhecendo hotéis, estabeleci uma meta de dois hotéis novos por ano, consegui manter, inclusive, durante a pandemia, viajei, mas viajei, fui a diferentes hotéis do Brasil, né, porque são muitos, realmente, e ainda faço um trabalho de relacionamento também. Sim. Ontem, quem olhar nas minhas redes ainda está, acho que está ali nos destaques e no feed também, fizemos uma ação com um artista plástico, um artista que é grafiteiro, faz street art no Brasil inteiro, e ele está fazendo uma grande, como se diz, uma grande turnê, vai passar por 17 hotéis intercity fazendo grafites nas paredes de desses... Bom, o que é aqueles elevadores do YouTube, quando você sobe, eu tenho filmado isso, né, eu mostro para as pessoas o que é aquela arte, né. É lindo demais, né. É lindo demais. Todos os, do primeiro andar, todos os grafites são desse cara, do Tico Canato. Olha só. Então, assim, é um hotel que está sempre inovando, aliás, uma rede que está sempre inovando. Temos aqui no Rio Grande do Sul também o Bavária, que é o hotel original da rede intercity. Onde tudo começou. Onde tudo começou, que foi um local familiar, e por ali que o Alexandre Gelen teve toda a intenção de começar essa grande rede, que hoje tem desdobramentos, hoje já tem um projeto imobiliário também acontecendo em Gramado, um projeto de multipropriedade, que é uma coisa super diferente. Tem também o uso de, não sei se cabe aqui, mas rapidamente só para dizer, como a rede é grande e é gaúcha, a gente tem que ter orgulho, né. Com certeza. A rede intercity, ela tem uma parceria com a Melnick, com a construtora, e ela faz o trabalho de, existe um nome certo, mas eu não vou me lembrar agora, mas são apartamentos que quando são vendidos, eles já têm todo um esquema de... está me faltando mesmo a palavra, mas é como se fosse o serviço de hotel dentro do teu apartamento. Sim, 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 sim. E vou ficar te devendo aqui... Como é que é? É, não é camareira, exatamente. Mas é uma nova modalidade, assim. Mas o intercity também está ligado a isso. Então, assim, realmente eles são muito inovadores dentro da rede hoteleira. E aqui, sede administrativa em Porto Alegre, para a gente ver como a gente tem coisas a se orgulhar, né. Não, eu acho assim, quando a gente vai andando, já que a gente está falando em hotel, e a gente está falando em... e eu adoro viajar, né. Adoro, 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 adoro. Quem não? Se eu pudesse, Pathy, eu ficava o tempo inteiro com uma mala nos aeroportos, nas estradas, eu adoro isso aí. Esse fim de semana, eu tenho que fazer um agradecimento, eu também fui para uma outra rede bem forte, que é a GJP, do Grupo Uiche Serrano. Também adoro, faço trabalhos com eles também. Eu fui atendido no Serrano, me largaram numa ala VIP lá dessa vez, assim, olha... Aqui em Gramado? Aqui em Gramado. Maravilhoso. Fábio Costa, que foi a RP durante muitos anos, agora está com o de volta. Eles me ofereceram, ah, tu pode parar no Prodigy, ou tu pode parar no Uiche Serrano. Eu fui para o Uiche Serrano, que é mais tradicional, né, mas, assim, eu tive um atendimento deles, assim, uma coisa assim, para inglês ver, que nem diz a expressão, um agradecimento muito grande ao grupo, né, e a tudo que me proporcionaram lá. E nessas andanças, eu fui até o bar 1835, que é onde era o Laje de Pedra, e vi o projeto da Kopinski, que é uma rede hoteleira de excelência no mundo inteiro, que vai fazer ali uns seis estrelas, né? Isso. Então, eu tive acesso às maquetes, a tudo, vamos fazer um negócio também. Então, assim, ó, nosso Rio Grande do Sul amado, né, extremamente bem validado por essas redes de porte, quer sejam regionais, quer sejam internacionais, chegando, se aproximando, né, para mostrar que o Gaúcho tem muito a apresentar em termos de qualidade, em termos de acolhimento, de gastronomia. Então, assim, eu fico muito feliz e acabei de saber, então, que a Intercity é uma rede gaúcha, isso me enaltece mais ainda o trabalho todo que é feito a nível nacional, né? E essa tua ideia de dois hotéis por ano eu achei fantástico, né? E aí também, assim, me propicia conhecer lugares que, às vezes, não seriam tão turísticos, mas que sempre têm a sua particularidade, porque qualquer cidade sempre tem alguma coisa interessante, né? Então, eu acabo também trazendo isso agora, essa semana é também aniversário de Curitiba. Então, ali nas redes do Intercity tem uma série de coisas para fazer em Curitiba. Então, isso também é muito legal. Rede de AJP, tenho muitos amigos trabalhando lá, já fiz muitas coisas com eles, tive no final do ano passado no WISH de Foz do Iguaçu também um hotel maravilhoso. Foz do Iguaçu é maravilhoso. Maravilhoso para a família, um hotel de golfe, é assim, eles têm também uma estrutura incrível. É, a estrutura. Mas, assim, é isso, Porto Alegre comporta esses hotéis agora, né? Acabamos de ter uma mudança de bandeira, o Sheraton tradicional, aquele lá no final da Padre Chagas virou Hilton. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Agora, ali na frente do Iberê também, um enorme de um hotel vai ser construído. É, um enorme de um hotel vai ser construído. Isso tudo revitaliza a cidade, né? Nossa, traz dinheiro, né? Traz dinheiro. Porque aqui, o que a gente tem, assim, as pessoas dizem assim, ah, Rio Grande do Sul, bom, Porto Alegre, pôr do sol, as mulheres mais bonitas do país, o que a gente escuta aí, né? É. Mas a gente vai viajar e a gente vê que é meu. É. Isso aí vamos deixar subentendido. Mas, assim, falam da beleza da mulher das pessoas gaúchas, né? Falam do nosso pôr do sol maravilhoso, do nosso acolhimento, da gastronomia. À medida que a coisa vai ficando mais robusta com esses novos projetos e a rede hotelaria vai transformando cada vez mais qualidade, qualidade, não tem porquê não vir aqui e dar uma... Eu acho assim, Porto Alegre tem que ser para Gramado. Escuta bem o que eu vou falar, tá? Quando a gente vai para as Maldivas, geralmente se para na ida ou na volta alguns dias em Dubai. Dois dias em Dubai ou na volta para dois dias em Dubai, porque a viagem é muito longa. Quem vai a Gramado, pare dois, três dias em Porto Alegre, né? Ah, eu vou a Gramado, vou conhecer Canela, vou conhecer a Serra Gaúcha, a exuberância. Dois dias, né? Para ver a noite, para ver o pôr do sol no cais, para ter uma boa refeição, para ter uma balada maravilhosa, como a gente tem as baladas aí, os bares, né? Então, assim, Porto Alegre tem muito a oferecer, né? As pessoas podiam botar isso no roteiro, né? Olha, eu vou a Gramado, vou a Canela, que é a menininha dos olhos lá do Estado, né? Segundo lugar mais procurado a nível de turismo, que nem você falou, só pede para o Rio de Janeiro. Mas venha a Porto Alegre, né? E eu te digo mais, explore o Rio Grande do Sul. Total. Eu tive o privilégio de, esse ano, fazer, no final do ano passado, aliás, fazer parte de um projeto com a Secretaria de Turismo do Estado. E estive com eles numa feira que aconteceu em Gramado, a Festures. E o Rio Grande do Sul, ele está dividido hoje em 11 regiões, né? E, assim, essas 11 regiões todas têm coisas incríveis para serem feitas. Vale dos Vinhedos. Isso é o básico. O Vale dos Vinhedos é o básico. Mas eu te dou agora um spoilerzinho aqui, rápido. Fala aí, fala aí. Aqui, nosso lado, Novo Hamburgo, 40 minutos de Porto Alegre, tem uma zona cervejeira de altíssima qualidade. Eles têm mais de 10 fábricas de cerveja que podem ser visitadas, que têm conteúdo, né? Têm jeito para receber o turista, têm gastronomia. Torres, não, sem ser só as belezas naturais que a gente conhece, que é a nossa praia, né? A história, aquela brincadeirinha que Deus cansou e puxou uma reta no final. É, exato. Torres ainda tem, né? Eu tinha que ser Santa Catarina, mas não foi. É. Torres ainda tem um recortezinho bonito, mas Torres está com uma zona rural maravilhosa. Torres tem uma parte de turismo ligado à gastronomia incrível. Agora, inclusive, volta o Festival de Balonismo, felizmente. Está chegando, sim. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem a parte dos cânions, a parte agora do nosso Cristo, né? Que vem. Nosso Cristo, que vem ali de Encantado. Exato, que vai também trazer um turismo para a região ali. Não, e tem um restaurante que estão fazendo também, enorme ali. Então, a pessoa vai poder estar no Cristo, ter uma vista maravilhosa, comer muito bem, né? Então, realmente, o Rio Grande do Sul, ele é um estado que eu acho que ele fornece várias etapas de turismo. Ele fornece a etapa básica, que é o que você vai, por exemplo, vai a Canela, vou a Caracol, né? Vou lá. Depois ele vai se aprofundando. Aí você tem hotéis fazendas, você tem outras experiências que você pode buscar, que não são tão dos holofotes que você está falando, mas que daqui a pouco você cai numa rede ali de cervejarias, daqui a pouco você, né? Então, tem muito recurso, muita beleza natural, muita... e principalmente, eu acho que muito acolhimento. Muito. Quando a gente vai para o interior, como a gente é bem acolhido, né? E o Gaúcho está cada vez mais preparado, porque realmente, como o turismo ele é hoje uma fonte de renda muito forte, principalmente no interior do estado, ele está muito preparado para receber. Muito, muito preparado para receber. E tem, assim, coisas do tipo, eu vou dar um spoiler também, todo mundo conhece o Natal Luz, de Gramado, né? Verdade. Mas existe em Arvorezinha, que é uma cidade passando um pouco encantado, né? Existe um Natal no Morro. Então, é um teatro ao vivo, assim, que a comunidade faz, onde tem um coreógrafo maravilhoso, né? E ela faz todo ano e pega um mote. Eu tive já a possibilidade de ver algumas vezes, teve uma vez que foi a relação da colonização italiana com o cristianismo. Olha, são coisas, assim, que no morro da igreja, tem uma igreja em cima do morro e tem o próprio morro e no morro vira um palco enorme com diversos espaços e diversas... Tipo a paixão de Cristo, assim. Não, mas não é aquela coisa, como é que eu vou dizer assim, ó, não é aquela coisa dolorosa, é a coisa da beleza da fé misturada com a colonização. Então, assim, você vê uma leveza, você vê crianças cantando, você vê... É fantástico. Que legal. Quem puder, veja, a comunidade abraça essa cidade e abraça esse projeto. Então, assim, o Sul, ele lhe apresenta cada vez... São cantos que você... Ah, não, mas vai ali, dá uma olhada, quando você vê, você vem, né? Você vem, tipo assim, extasiado com o que você vivenciou. Vou botar no meu caderninho já, porque eu já conheci a Arvorezinha em função de ter tido um colega na época de colégio que era de lá, porque é uma cidade que também muita gente nem sabe que existe no nosso mapa, né? E quando você fala assim, Arvorezinha, azar de pequeno... Eu acabei conhecendo a Arvorezinha por causa da minha companheira, né? Por causa da minha companheira e um dos primeiros eventos... Ah, vamos, Arvorezinha, vamos ver o Natal no Morro. Eu pensei assim, ah, vamos no Natal no Morro, Arvorezinha, vai ser... Sai chorando. Fui encantado. Sai chorando. Vou botar na minha agenda. Vá, vá, e quem não for, vá, porque não é tão lotado quanto o gramado, tá? E vai se emocionar, não tem como não se emocionar. Legal. Eu tive a oportunidade de fazer uma descoberta dessas, assim, dessas descobertas encantadoras já há alguns anos atrás, vai fazer três anos agora, no próximo Réveillon, que foi a cidade de Machadinho, que é uma cidade que eu desconhecia, nunca tinha escutado falar, e aí descobri, ela é lá já quase na nossa fronteira, e é uma cidade de águas termais, né, todo mundo só falava, eu só tinha escutado falar em Gravatal, que aí é Santa Catarina, não é Rio Grande do Sul. Sim, Gravatal, Santa Catarina. Exato, e aqui nós temos esse grande complexo, que se chama Termas de Machadinho. Tu vê, eu não conhecia. Um spa maravilhoso, com uma super infraestrutura. A cidade, ela toda orbita em função do próprio spa e do plantio de erva mate, então todas as coisas também, todos os cremes, os xampus, tudo que é usado dentro desse spa é feito de erva mate pela própria população da cidade. Eles têm uma jazida de pedra preciosa que foi descoberta nessa mesma localidade, uma água termal que sai a 41 graus e chega a 39 na piscina. Nossa, mãe. Machadinho, bota no Google aí. Eu adoro águas termais, peguei esse hábito com meu pai, a gente ia em várias, a gente foi, chegou a ir aí, que também tem uma água termal muito rica, né, então assim, bom saber, né. Lá eles têm uma lama maravilhosa também, que também foi há pouco tempo descoberta e já está sendo usada. Tu vê, a gente concorda com o Guarapari, a gente tem a lama também. O RS é melhor em tudo, como eu tinha, né, uma época tinha esse jargão aí. Não, até esses dias eu estava vendo que até os dinossauros, está entendendo? Estavam aqui. Estavam aqui, tu entende? Estão assim, ah, não, onde é que estão os mais antigos? Estão lá no Sul, tá? Então o Sul é realmente muito rico nisso e aproveitando a tua presença aqui, que está sendo muito gostosa, um papo muito legal mesmo sobre turismo e tantas coisas, né, puxando para esse outro lado ali um pouquinho do começo do teu mailing, né, tu lidava com pessoas VIP, no começo, né. Eu não sei se o conceito de VIP hoje ainda é o conceito de VIP do antigo, né. O que é uma pessoa VIP? O que é ser uma pessoa VIP? Quando você vai, você vai, ah, diz assim, Pathy, nós vamos fazer um evento e, porque hoje em dia com as redes sociais também tem muito fake news ali, tá ligado? Tá, olha o Titor Swindler aí. É, exatamente, né, então tem assim, ó, tem os que se montam uma imagem, né, que na verdade não são, né, mas esse, o que é o conceito? A gente sabe que nos anos atrás, por exemplo, em Nova York, nas boates, tinha ali um sujeito, uma pessoa que ficava dizendo, você entra, você não, né, para deixar o ambiente bem selecionado, né. Muitas vezes não era dinheiro, muitas vezes era estilo, muitas vezes era o cara ser descolado, não ser, mas eles queriam fazer algo, ainda se procura isso nos eventos? Olha, foi muito interessante essa pergunta, acho que eu não tinha parado nunca mais para avaliar isso, assim, são praticamente dois anos sem eventos presenciais, né, então por mais que eu ainda faça ações e eventos virtuais, muitas vezes a característica já é muito diferente, né, esse very important person que a gente tinha, a gente tinha, antigamente, era muito mais bitolado do que é hoje, né, eram pessoas, óbvio que para cada situação, um tipo de VIP, porque para uma revenda de carros, por exemplo, o VIP vai ser um, para um evento, um festival de música como o Planeta Atlântica, o VIP vai ser outro, outra faixa etária, outra, né, outra condição econômica, enfim, o VIP, ele é muito diverso para cada uma das necessidades do contratante, mas eu acho que o grande negócio hoje que faz com que uma pessoa seja very important, ela, primeiro, falamos, né, ser de verdade dentro da sua realidade, então vai ter, sim, a pessoa de renda menor, que vai ser muito importante para uma marca em certo momento de divulgação, vai ter, sim, o high-end, como a gente chama, né, o cara de apartamento de 5 milhões, então vai ter tudo, mas não cabe muito ao, ao, a quem está fazendo o mailing, vamos dizer, no meu caso, né, cabe muito a mim e aos meus colegas, meus pares profissionais entenderem qual é a necessidade da marca, certo, porque hoje, por exemplo, é very important ter diversidade num mailing, com certeza, eu tenho que ter, preciso ter, não é só assim, é uma necessidade que ela é, claro, conceitual, né, mas não existe mais fazer um evento que não tenha uma boa parcela de pessoas negras, porque precisamos trazer essas pessoas, entendeu, são pessoas que efetivamente muitas vezes não foram convidadas, não fazem parte de um circuito, porque Porto Alegre ainda é muito, muito preconceituoso, muito, né, então assim, precisamos trazer essas pessoas, eu faço questão, então assim, tive já momentos em que para fazer mailing assim, de evento, antes da pandemia, né, mailings presenciais, contratei uma RP negra para trazer pessoas que eu não tinha acesso, não conhecia. Para justamente fazer esse movimento de inclusão, esse movimento de diversidade, né? E eu acho que é mais até do que inclusão, é isso, diversidade, precisamos entender que essas pessoas são absolutamente essas pessoas, quando eu digo assim, não só, né, negros, mas eu estou falando, e porque, por exemplo, gays sempre foram convidados, né, gays sempre foram convidados. Atrações à parte. É, porque o gay, em um certo momento lá, principalmente porque são, né, grandes ícones de publicidade, coisa assim, então sempre foi, entre aspas, tá, sempre foi moda convidar gay para eventos. Era bem comum. Só que hoje não é mais uma questão de moda, é uma questão de precisamos ter todo mundo valorizado e, então, é muito importante ter esse tipo de diversidade. Eu acho que é um desenvolvimento humano, né, no sentido de perceber que não só na parte financeira, de mercado, de comércio, onde todos são potenciais consumidores, né, consumidores, né, mas também no sentido de que adianta a sociedade aprimorar redes sociais, aprimorar marcas, aprimorar conceitos, se não aprimorar a humanidade que existe nela, né, no sentido de que somos todos iguais, né, ou pelo menos deveríamos ser, deveríamos buscar isso. Tem que ser uma militância isso, né. E cabe, e eu acho que cabe a essas pessoas, né, meu papel e o papel dessas outras pessoas que têm, muitas vezes, a voz de comando, como tu disse, o que está na frente da boate dizendo tu entra, tu não. Sim, sim, tu vai, tu não. Cabe a nós fazermos essa inclusão. Perfeito. Porque, assim, é muito importante que a gente realmente veja essa diversidade como uma necessidade que ela não pode mais não existir, sabe, não é uma escolha, não é uma opção. É brega, é demodê, é ultrapassado seccionar grupos e pessoas, né, a meu ver, né, isso está... e aí existe, é vigente, mas, a meu ver, está para trás isso aí, tu entende? Você chegar hoje e dizer assim, não, essa pessoa não pode entrar, essa pessoa não vai frequentar, tu entende? Isso, para mim, é de uma pobreza, primeiro, mas de um atraso, né. E por isso que eu te digo que o VIP, então, hoje, ele está muito mais ligado a isso, a um conceito de educação, de humanidade, assim, muito mais do que a grana que tu tem, ou quem tu é, sabe, claro que a internet, ela faz com que algumas pessoas tenham mais visibilidade, o que é ótimo, né, então, eu tenho alguns exemplos, assim, de pessoas que, realmente, eu não conheceria se não fosse pela internet e que, daí, volta e meia, tem o privilégio de encontrar pessoalmente e fico muito feliz de ter tido esse acesso via rede social, né, mas é imprescindível que a gente entenda que o VIP hoje, ele está muito mais ligado ao conceito de o que o cliente precisa, então, o VIP, muitas vezes, ele vai ser o cara consumidor médio, classe B, ele não vai ser a gargalhada, como eu digo, mas ele vai estar ligado, porque, por exemplo, vamos lá, vamos usar o teu patrocinador de novo, quem é VIP para o gelo? Sim. Todo mundo? Todo mundo. Porque, assim, da laje à mansão, tu tem que ter gelo. Com certeza. Então, todo mundo é VIP, se nós vamos fazer uma ação de seeding, por exemplo, que é uma ação de entrega de produto, vamos fazer para essa marca, nós simplesmente vamos procurar pessoas de todas as categorias, porque o gelo está acessível a qualquer pessoa, ao rico e ao trabalhador mais simples. E é necessário, né, como é que vai tomar a bebida quente e tal, é interessante essa tua colocação. E existe isso, eu vi que antes existia, existe, por exemplo, de tu fazer uma festa, eu vou dar uma festança, né, vou dar uma festança top, vou pegar lá, NTX, pegar um negócio forte e pedir para a Pathy, Pathy, me arranje uns cinco, seis convidados para inserir na festa, que nem tem a ver com as pessoas que estão andando na festa, mas eu quero fazer com que a festa tenha um volume. Claro, claro que sim. Hoje, não só isso, não só volume, né, claro que tem gente que quer fazer, ah, vou fazer a inauguração de alguma coisa, então eu quero volume mesmo de pessoas que não me conheçam para que isso seja publicizado, né, mas também para que entre nas mídias online, né, contratar ou convidar influenciadores. Hoje, a gente não tem mais, por exemplo, o que era muito característico de Porto Alegre, né, a coluna social nos jornais. Sim, sim, Gasparotto. É, temos ainda o Gasparotto online, temos o Eduardo Conil impresso, mas, assim, perdemos, infelizmente o Binzeli, mas Zero Hora, que era, né, um petardo, assim, não existe mais. Então, tem gente sim, hoje a gente tem o expoente disso hoje em Porto Alegre, é o Vitor Raskin, que tem o Arroba Deus Chique, ele mostra a sociedade porto-alegrense dentro da rede dele, então ele é contratado para ir nas festas e isso funciona. O Daljeto Lazari dentro do perfil dele no Canal 20, não é mais Canal 20, eu acho que agora é Bater Vê, mas me atrapalha um pouco também. Sim, porque tem as RDC, Bater Vê. É, isso, mas então, assim, isso continua sendo super interessante, sim, e tem uma população, como eu disse, tem gente para consumir tudo. Tudo. Tem legitimidade, qualquer coisa que tu vá fazer tem legitimidade. Não, eu me lembro que antigamente, nos bailes de 15 anos, traziam um ator da Globo, né, então vinha lá um bonitinho, daí dançava com as debutantes, aí a festa se distinguia em quem tinha um ator da Globo e quem não tinha, sabe ver? As do interior, principalmente, traziam muito, né? É, traziam, né? Mas hoje em dia não é nem o ator, tu vai trazer um influencer, vai trazer alguém que... Um TikToker desse, né? Claro, tu vai trazer. Paty, a gente está chegando aqui pelo tempo, no final do programa, né? Passou rápido. Passou muito rápido, o papo está muito gostoso, né? E a gente poderia ficar um tempão aqui conversando. E eu tenho uma pergunta que eu faço no final do programa, tá? Que é a pergunta a Paty Faria. Ó! Tá? No começo, eu tenho uma irmã chamada Patrícia, e eu chamo ela de Paty, tá? No começo, eu falo, ah, mas uma pergunta a Paty Faria, vai patifar com o convidado? Aí eu disse, não, a pergunta é que a Paty Faria, tá? Então, eu fiz um trocadinho. Mas é uma pergunta, assim, que geralmente empareda o convidado, tá? Ó, não teve briefing, tá, gente? Só vocês saberem, então, a deriva mesmo. A Paty Leivas tem ou já teve algo a ver com ser Paty? Sim. Explicar o que é ser Paty, Paty tá até em música, né? Então, assim, ó, ser uma Paty, né? Explica o que é pro pessoal uma Paty e se tu já te considerou uma Paty. A Paty, aqui no Rio Grande do Sul, porque também isso varia muito, né? Com certeza, isso vai pro lugar. Mas a Paty é aquela, é a burguesinha do Seu Jorge. Isso. Né? A Patricinha, que em uma época se usou muito essa expressão, Patricinha e Mauricinho. Isso. E a Paty é isso, é a burguesinha que vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro. Exatamente. Mas eu tenho uma... Eu sou muito dúbia, assim, eu tenho uma raiz, Patricinha, mas também tenho uma veia muito alternativa, Rock'n'Roll, outro dia brincando ainda. Falei, nossa, que saudade das minhas épocas de alternativa, que eu ia no garagem hermética. Isso. Só que eu ia no garagem hermética vestida de Patricinha. E aí, como é que era o choque? Não tem problema, porque, na verdade, assim, a minha personalidade é... Tô sempre maquiada, gosto de me arrumar, cheia de badulac pendurado, anel, brinco, blá blá blá. Então, eu sou uma Patricinha. Sim. Mas eu gosto de cerveja de garrafa, de boteco. De boteco. Entendeu? Então, eu tô dentro de várias músicas. Ele difere muito a mulher que bebe... Ai, que preconceito. A mulher que bebe cerveja, a mulher que não bebe. É. Então, eles diziam assim, a noção é legal porque as gurias, né? Elas bebem a polar, né? Bebem a cerveja, né? Aqui, não. Mas é legal isso aí, porque as pessoas têm... Tem até uma amiga minha que os pais usavam esse conceito. E aí, a mãe dizia assim... Pro pai, em vez de dizer assim, Mauricinha, dizia assim, tu vai sair todo patricinho. Ah, patricinho. Fazia uma junção do Mauricinho com a patricinha, né? Mas é interessante isso. Eu acho que, independente do que você tem configurado, você visita e frequenta, né? Super. Não, e eu sou filha de família classe média. Fiz meu nome em cima de trabalho mesmo. Minha mãe é farmacêutica. Meu pai já é falecido, mas ele trabalhava numa área de cereais e sementes, tipo, nada a ver. Eu não tenho família famosa. Sim, sim. Então, assim, criei realmente... Uma marca. É, exato. Criei, assim, o Pati Leivas, né? Ele hoje eu realmente considero uma marca. Mas eu criei em cima de trabalho. Sim. E de um longo trabalho. A gente já ouve falando teu nome há muitos anos, já. É, não fala tanto, assim, né? Não entregue esse jogo. Já falei, né? Tu já falou, tu já liberou isso aí, é. Mas, então, assim, eu sou patricinha com muito orgulho, mas eu vou dar Osvaldo à NTX, como tu disse, em cima do salto, sem problema nenhum. Não tenho problema em ser patricinha. E sempre fui aceita nos meios mesmo alternativos. Tá. Quero fazer esse agradecimento final, então. E agradecer também, principalmente, a pessoa que eu gosto muito, que é a Cintia Armelim. Que linda, né? Que é da Armelim Floricultura, junto com o Erna, lá, o marido e tal. E eles têm uma característica, assim, enquanto floricultura maravilhosa, que eles têm as rosas colombianas. Então, sempre quando eu tenho que apresentear alguém muito especial, minha mãe, eu sempre busco essas rosas deles lá, né? Então, agradecer, porque a Cintia fez essa intermediação. Sempre bem-vinda, casa sempre aberta. Quando quiser trazer novos projetos, o que está fazendo, contar um pouco mais dessa trajetória de sucesso aí, a gente está aqui. Maravilha. Agradeço a Cintia também, ela, a Marlene, a mãe dela. Sim, a Marlene. Super minha audiência fiel lá, né? Estão sempre melhorando o algoritmo, como eu digo. É isso. E é muito legal, como eu te disse, né? Essas conexões, muitas vezes, elas são feitas via rede social. Sim. Mas elas se transportam para a vida cotidiana, para o nosso dia-a-dia, assim, de uma forma muito bonita. É, o virtual, ele tem que ser, assim, uma ferramenta a mais. Verdade. Ele não deve substituir o que é a gente, o olho no olho, o que é o querer bem, o que é a parceria, o que é o network, e any coisas, né? Ele vem como um acréscimo. Verdade. Não pode ser a essência. É isso aí. Tá certo? Obrigada. Até a próxima agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.